Hey Galáticos, hoje eu vou ensinar vocês a como desenhar um cabelo Gente, eu já fiz aqui o rosto pra conseguir fazer um cabelo, tá gente? Eu vou tá fazendo o cabelo com o lápis vermelho mesmo, porque eu já tô aqui, né? Mas não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações Então, bora lá! Bom, galera, eu vou fazer franja nesse cabelo Você vai começar fazendo um risco assim, meio torto E depois você vai começar fazendo assim, né? Aí vai fazer outro risco assim, com a ponta bem lá em cima Depois, nesse lado, em vez de começar aqui na ponta, vai começar mais pra baixo, indo assim Em vez de fazer só uma ponta, vai fazer duas Sobe de novo Desse lado, desce e fica assim mesmo Depois, você vai vir no outro lado Descer na ponta Encostar aqui e voltar aqui, pra parecer que a ponta foi grossa assim Desse jeito E fazer um negocinho assim, pra fazer o resto Pronto Aí Ah, aí eu não fiz só uma manancelha, eu vou fazer aqui Que a sobrancelha que eu faço, pra quem quer saber É só risco assim Dois risco aqui E aqui puxo assim na ponta Depois eu vou preenchendo assim de lado A sobrancelha É assim que eu faço a sobrancelha, pra quem quiser saber É desse jeito Bom Agora voltando no cabelo Bom, agora Voltando ao cabelo Nossa, é repetido o que eu falei, né Você vai fazer as orelhas Pra vocês conseguirem fazer Um cabelo certo Vai fazer a orelha Que eu esqueci também de fazer Fazer um brinquedo Pra ficar mais bonito E fazer do outro lado E fazer do outro lado também Nossa, essa orelha ficou feia, hein Mas ok Depois disso Você vai fazer Um risquinho assim Em forma de bola Só que risquinho desse jeito Não pontilhado Desse jeitinho que eu tô fazendo Como se fosse um sol A bola meio cisquinho aqui Depois disso Você vai puxar Nesse aqui E um pouco mais pra cima E você vai fazer assim, olha Puxar Assim Desse jeito E fazer assim Uma curvinha Pra fazer uma pontinha Desse jeito Depois Desce Fazendo Uma ondinha Pra ficar um cabelo bonito Depois Aqui na ponta Vai fazer uma curva assim E puxar Igual Fez assim Aí Puxa assim Pronto Olha Depois Você faz a mesma coisa Do outro lado Só que Só que Em vez Em cima Essa ponta Assim Você vai fazer Mais ou menos Tipo aqui Eu vou fazer Essa parte Aí A hora que for Fazer um cabelo Assim Essa Uma ponta Do pra lá Aí Eu volto Com vocês Pra mostrar Em vez de fazer Em cima E embaixo Aí Gente Mais ou menos Aqui Olha Tava ali Aí Desceu Foi pra cá O outro Vai fazer A mesma coisa Só que Aqui Em baixo Aí Desce E Faz A curvinha Um cabelo Parece Mais longo Parece Mas Fazer o que Não me liga Aí Pra dar um Enfeitinho A mais No cabelo Vamos fazer Aqui Olha Como se Tivesse Amarrado Ou Tipo Assim Ou tal Do outro Lado Também Aí Pinta Igual Fez Com a Sobrancelha Assim De ladinho E Tá Pronto O cabelo Se você Quiser Fazer Tipo Peraí Deixa eu terminar Aqui Fazer Tipo Uns Uns Risquinhos Assim Olha Pra Aparecer Os Fios Você Também Pode Fazer Que Também Fica Legal Também Fica Legal Fazer Uns Risquinhos Assim Olha Olha Fica Legal Também Olha Assim Eu achei Ficou Legal Mas É A sua Imaginação Mas Enfim Eu vou Terminando O vídeo Por aqui Então Tchau E Até a Próxima Deixa o like Tchau Tchau